A próxima pergunta ao candidato do engenheiro Edilson, diretor do sindicato. Candidato, eu vou fazer uma pergunta, vou botar o tema de infraestrutura, e queria falar sobre o aerotren. Vou criar uma expectativa da implantação do trem de alta velocidade. Até nós estávamos discutindo sobre uma tecnologia mais moderna, que é o Maglev, de levitação. E o senhor falou agora há pouco que havia um capítulo sobre educação. Eu sugeriria ao senhor, nesse capítulo de educação, falar sobre qualificação de profissionais. Quando eu digo profissionais, somos engenheiros para absorver essa tecnologia. Porque quando a gente pensa na indústria automobilística, nós não temos uma indústria nacional. São todas multinacionais. Onde tivemos foi a Gugel, a Rio Claro, que não foi uma frente. E, vamos dizer, para implantar um sistema de alta velocidade, eu acho que a gente tem que absorver essa tecnologia para, vamos dizer, exemplo da Coreia, quem sabe nos próximos 20 anos, estar vendendo a tecnologia. Então, eu sugeriria ao senhor, nesse capítulo de educação, a qualificação, a formação do engenheiro para nos absorver as suas tecnologias metroverroviárias ou de levitação. Muito obrigado pela sua contribuição. O senhor reforça aí, ainda, a sua assertiva, doutor, com o seguinte pensamento. Em conversando com as empresas fornecedores de tecnologias de trem de alta velocidade, seja o Magnético, o Maglev e os demais, ou seja, nós temos aí praticamente cinco fornecedores no mundo tão somente. Temos a França, com a TGV, a Alstom. Nós temos a Alemanha, com o ICE, que é da Siemens. Temos o Maglev, que é a Siemens, disse em crudo. Nós temos o Itachi, no Japão, que faz o Shikazei. O da Coreia é um derivativo. O senhor sabe muito bem do da Alstom. Não é a tecnologia propriamente dita, porque é um derivativo. A Itália também não é. O TR-500 não é a tecnologia própria. Apenas o arcabouço tecnológico, mas toda a partilização e mesmo motriz é tudo do Siemens, antes de saber. A Espanha está evoluindo algo no sentido de quase completar. Eu tenho abusado um pouco de tentar conhecer dessas coisas. Então, o nosso país realmente não tem escola para nada nisso. Certo. Nós estamos muito maus com isso. Nesses 15 anos que nós estamos tentando implementar alguns sistemas nesse sentido, de alta velocidade, seja o Maglev, seja o HSST, que provém do Japão, nós também tentamos duas vezes aqui. Já no tempo do Alckmin, conversei com o Jornal de Fernandes várias vezes, trouxemos japoneses para cá. Uma coisa nós temos hoje, o senhor sabe bem, nós já tivemos uma indústria para aviarem, e vagões, e capacidade técnica que nós já temos também. O que a EFOREX pretende conosco é formar, primeiro, o Jornal de Vento, para as fábricas de tecnologia que nós temos, ou seja, fábricas onde tem de tecnologia, tipo o Ibraer, tipo o WEG, aquela empresa que eu visitei lá, gente, depois de Botucatu, que é do grupo Santa Catarina Paranaense, esqueci o nome agora, mas que hoje até ela reconstrói, reconstitui vagões para o metrô. Eu percebi e vi que nós temos capacidade técnica de, que com treinamento e adaptabilidade, nós podemos sim, se tem prazo menor do que o senhor falou, a gente poder absorver as tecnologias e implementá-las aqui. Mesmo porque o senhor sabe muito bem que quando essas jointes de ventre são feitas, elas é em parte, não são por pacote, né? E não podemos subestimar a capacidade da nossa engenharia hoje, em todos os níveis, elétrica, civil, eu creio que nós estamos habilitados, sim, a absorver essa tecnologia, mesmo porque essas empresas acham que podem transferir. Você sabe que nesses anos todos eu fiz umas 10, 15 visitas ao exterior com missões brasileiras. Eu fiquei aí, por exemplo, só falando de televisão, não, gente, eu fui ao trabalho. Eu fui à Europa e à Inéria, 8, 9, 10 vezes ao ano, levando missões para conhecerem, empresas de engenharia, conhecer as grandes empresas de todas. Eu fui, por exemplo, lá no TESP, que existe lá do Magnev. Muitas empresas vão até o Japão. Então, sem querer naturalmente contrariá-lo em tudo, mas em parte, eu creio que nós não podemos subestimar a nossa capacidade instalada e potencial. Há a possibilidade, sim, de um período bem menor, a gente poder, quem sabe, não diga fabricar, mas pelo menos implementá-lo. E é como domesticar um cavalo e dominar essa tecnologia. Agora, se eu falar uma coisa, qual é? Do Japão? Do Japão não. A Coreia, com a Kia, com a Kia Motors, mais a Hyundai, acho que tem uma terceira, não sei. Não, a outra é chinesa. E o Brasil só tem ali a Gurgel, né? Aquele nosso carro, inclusive elétrico, né? Ainda tentei vender aqueles nossos carros uma vez, até para a Líbia. Eu estive lá em 88, às vezes as pessoas não sabem disso. Sou rodado, gente, sou rodadinho. Fui lá na Líbia, fui na Arábia Saudita vender uma usina de lixo da Interp Engenharia, e fui na Líbia lá vender tapetes da Bandeirantes, vender Yolcatex, eu mando muito. Eu vou com a minha malinha lá, e você sabe que eu fui o primeiro brasileiro a atravessar uma ponte, lá em, como é que se chama de dia da Ria, da Mandarã, próxima a Dubai. Então, ele está inaugurando o dia que eu apareci. Escoveu uma boca, falou, você vai ficar aqui, né? Você choveu? No dia que chegou aqui, você está trazendo sorte. Mas, na verdade, eu andei um pouquinho, muda fora. E você sabe por que não vendeu o carro do senhor Gurgel, Amaral Gurgel? Porque não tinha capacidade para entregar. Os caras queriam, lá o cadáver, queria 500 carros a vez. Ele não podia entregar mais que 50 no ano. E depois tentou migrar a fábrica daqui de Rio Claro para Fortaleza, né? E não teve sucesso. Quer dizer, o Brasil não protege a indústria, não protege os seus pioneiros. Ele não reconhece a nossa capacidade. Esse espírito que o senhor está até me colocando, digamos, nessas dificuldades, nós temos que superar, como sabe o dia mesmo, bater na mesa. Olha, você sabe de onde que eu tive a ideia de ir ao exterior buscar essas tecnologias, seja na Alemanha, seja lá no Japão, o HSST? Porque eu fui buscar um brasileiro que tinha feito o primeiro trem, né? Embora com a tecnologia não de limitação, que está em Porto Alegre, né? Até esqueci o nome dele. Oscar Cuesta. Cuesta, o senhor Cuesta. Lembrei bem, o senhor Cuesta tem lá dois quilômetrosinho lá, né? Muito bem. Eu falei com ele ao telefone e ele me pediu falar com o representante dele. E o representante não me recebeu. Aí eu fui com o tio atrás do representante, o representante não estava. Liguei de novo, depois de uma semana, duas, dez, quinze dias, eu cansei. Por quê? Ele não tinha aquilo que eu precisava. Eu falei, então, peraí, por quê? Se eu não der não, eu vou lá no Japão buscar. Eu conheci aqui o primo de um senador brasileiro, japonês, né? Chamado Antônio Inocchi. Lutador, exatamente. Aí a prima dele, a senhora, até que procurou um dia desse. Eu disse, isso é míria, não sei. Ela falou, não, nós temos as alegrias. Se eu quero ir no Japão, eu falei, vou. Porque eu sou realmente rápido. Se não consigo aqui, eu vou cá. Se não tem aqui, eu vou aqui. E fui atrás do tempo de um dia desse. Ele falou, por que o senhor não me ajudou? Já poderia ter feito isso. Se o senhor tivesse com a sua capacidade de venda, capacidade de ousadia me ajudar, esse trem já tinha no Brasil já. Eu falei, pois é, mãe. Mas só que eu procurei para os senhores fecharam a porta para mim, eu fui para outra porta. E vou mesmo. Fechou a porta, foi, mas tem que ser. A lei do mercado funciona assim. Competência, competitividade. Então, eu sou daqueles que realmente buscam alternativas. E o nosso país tem essa capacidade aqui dentro. Nós não devemos nada a ninguém, não. Agora, nós temos que ser mais ousados. Lá fora, ele diz o seguinte, nós brasileiros, muitas vezes temos muito boas ideias. Nós vamos lá fora, passeamos, fomos uma vez, só não voltamos. Eu vou e faço amigos, eu vou com a minha 007zinha lá, converso com o árabe e volto de novo, volto de novo, volto de novo, quer ter dele a simpatia, ter o carinho, ter a confiança. Aí você vende, aí você conquista. Quantas vezes eu não fui atrás das tecnologias sem ser recebido? E alemão eu não falo, não. Meu inglês é razoável. Mas insisti, eles falam, não, ok. Implementa no Brasil. Agora, eu tentei. Quantas empresas aqui eu fui? Foi atrás das maiores empresas que você sabe, não vou nominar. Você falou, não, a Estatividade é radicalmente avançada. Não, não, não. Falei, então, peraí. Eu vou implantar. Se você não quer, eu vou implantar. E estamos aí tentando de todo jeito. Agora, num consórcio, nós vamos implantar. Só para você ter ideia, hoje, a empresa Intaminha Suíça, já está participando em consórcio de empresas brasileiras, que eu as uni, aqui em São Paulo, em Florianópolis, dia 18, tem uma concorrência lá em Manaus, também no Monorail, onde participam essas empresas que eu apresentei, essas estão fazendo. E vai acontecer, se não é este ano, mas daqui a pouquinho virão. E quando vier esse Monorail, o Monotrain, alguns chamam de, como é que se chama, de metrô leve superfície, não sei o que se tem, vai tropezar, porque estão todos pesados, né? É que não admita essa marca, esse nome, porque estão muito ligados, estão muito linkados a mim. Mas não tem problema, um dia se fará, a verdade se fará. Então, daqui a pouquinho vai estar o nosso trem aí andando, e vai do Levi Fidel. Eu, não sou doido de nada. Apenas que eu impus, gente, fui tenaz, rigorosamente, temoso, até isso acontecer, e vai acontecer. Então, eu apenas discordo do senhor nessa questão, nesse pequeno detalhe. Nós não podemos superestimar a nossa própria, a nossa capacidade de brasileiro, distrações muito bons, em tecnologia e tal. Você não é mais ousado, ir lá fora, e vender, comprar, trazer. E se esse plascado que deu os olhos da presidência, tem sido bom nesse aspecto, né? Senhores, vamos mais a história, estou aí à disposição.